Olá pessoal, bem-vindo a A Little Bit This, A Little Bit That Olá pessoal, bem-vindo a A Little Bit This, A Little Bit That Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um omelette de tostas É um simples, simples, omelette de tostas Então aqui eu tenho um pouco de buta que eu já misturo E minha panela de não-stick Aqui eu tenho um pouco de manteiga que eu coloquei na minha frigideira Ela é aquela frigideira que não gluda, né? E aqui eu tenho um pão Ele não tá muito macio, tá vendo? Olha Então aqui eu tenho um pão que não é tão suave Você sabe que não é tão... É meio que, talvez, dois dias de idade Então, o que eu vou fazer é, eu vou cortar os slides Eu vou fazer apenas um, então eu vou cortar um pedaço assim About two inches thick, ok? Então aqui eu vou cortar um pão Um pão que não tá muito novo Ele é um problema de quase dois dias já Que ele tá aqui parado aqui No caso que eu cortei ele Ele tá me esperando, né? Então eu vou cortar mais ou menos assim, ó Quase um dois dedo, tá? De largura Quase dois dedos, galera Então eu tenho meu fogo muito baixo, ok? E agora eu vou deixar o fogo aqui e vou colocar o fogo alto E vou garantir que o calor vai rápido Então eu vou cozinhar esse pão um pouco, lentamente, ok? Em dois lados, ok? Então aqui eu tenho um fogo bem baixinho Mas eu vou aumentar o meu fogo Eu coloquei o pão aqui E vou deixar o pão dar uma torradinha Não é muito não É bem pouquinho, tá? Olha, aí aqui Eu já tenho aqui um pouquinho de queijo Peraí um pouquinho So Eu já torrei o lado de um lado de um pão E tô torrando o outro lado, ok? Então olha, aqui Aqui no prato aqui eu tenho bastante espinafre Eu amo espinafre E um pouquinho de peru e um pouquinho de queijo Eu não quero muito queijo Você pode colocar o tanto de queijo que você quiser Tá? Eu só quero um pouquinho de queijo só Então aqui, ó Espinafre Queijo ralado, mozzarela E o peito de peru Né? Que é o... Qualquer peito de peru que você tiver aí Tá bom? Então isso aqui O que eu vou fazer? Eu vou pegar o espinafre Eu vou colocar pra cozinhar aqui, ó Tá vendo? Olha só o espinafre, gente Tá? Aí aqui eu tenho uma massa de pesto Que é a massa de manjericão, né? Que eu acho que é manjericão que eles chamam E óleo de olívia E o queijo, né? O queijo ralado No caso É... O queijo romano ralado Tá? É uma mistura Então esse aqui é o beijo pesto Tá? Ele... Eu normalmente eu compro ele numa loja aqui Que já vem pronto Só pra dar um gostinho Tá? Ó, então Tô cozinhando aqui o... Coloquei um pouquinho do pesto Que também já tem aqui no pão E esse pesto também já tem o óleo Então eu não tô colocando óleo extra Tá? Olha, então aqui ó O meu... O meu... O meu espinafre já tá bom Vou abaixar o fogo Senão queima, né? Então, let me say it in English So guys, this is the pesto Pesto... Basil pesto You find this at Costco Ok? And um... I add a little bit there on my spinach Just to give a taste, ok? Not too much Because I already have the oil So as you can see It's already cooking With the oil from the basil paste Ok? And then I add a little bit Right here And then what I'm gonna do I'm gonna turn this And put it right here on the side And I'm gonna add A little bit Egg white Ok? In a bottle Shhh You right there So guys Here is the How it looks like Basically It's already cooked Ready to get So you can see it Vale é comer, né, se alimentar. Comida é comida, comida é boa de qualquer jeito. Então é isso aí, gente, ó. Deixa uns joinha aí pra nós. E deixa os comentários positivos, negativos, mas deixa, tá bom? Um grande abraço, obrigado por assistir. E aqui foi o A Little Bit This, o A Little Bit That. Guys, thank you very much. Leave us a big thumbs up. And let me know if you make, how it tastes. You know, you don't need to use the paste. If you don't want it, okay? So, let's just see, um, how you guys like that, okay? Thank you very much. And here was a little bit this, a little bit that. Winter is ready. Spinach turkey omelette.